Portal do Seguro.com, uma nova maneira de pesquisar é realizar o melhor negócio com o Seguro. Porque com o Seguro as pessoas têm dúvida mesmo, não tem? Tem, sempre geram um pouco de dúvida e agora a gente montou uma central de atendimento para suprir essas dúvidas do consumidor. E muita gente pergunta se é corretora ou não é. Vamos explicar isso, André? Exatamente o que o Portal do Seguro é. É um ambiente de negociação entre você, consumidor, e o corretor de seguro. São mais de 300 corretores cadastrados especializados no produto que você está pedindo. Então, a gente pode dar um exemplo do automóvel que eu acho que é um pouco mais fácil das pessoas entenderem. Você vai entrar, cadastrar os dados básicos do teu automóvel e na hora o Portal do Seguro vai te fornecer um valor médio de mercado baseado em seguradores de primeira linha. E aí o que acontece? Esses corretores, eles vão fazer as pesquisas e com certeza vão oferecer um bom negócio para o cliente. Exatamente. Antes disso, na hora que o Portal do Seguro te fornece esse valor médio, você pode fazer uma proposta do que você acha ideal para pagar. Então, vamos dar um exemplo. Você deu um Golf e o modelo de 2 mil, deu R$ 1.500. Não quer pagar R$ 1.500, quer pagar R$ 1.400. Vai mandar os R$ 1.400 e do outro lado vai ter sempre um corretor especializado no produto que você está mandando, olhando e te devolvendo uma resposta no prazo que você estipulou. Isso é muito bom, né? Porque a pessoa não precisa ficar com dor de cabeça nenhuma. Não precisa deixar tudo nas mãos de uma só pessoa. Outras pessoas estão em busca disso para oferecer esse negócio. Isso é interessante. Já pensou? Um lugar que tem muita gente querendo trabalhar por você é o que o Portal do Seguro.com faz. Ele faz essa intermediação de negociação, né? Exatamente. É um ambiente de negociação. A gente criou essa central de atendimento, que é de segunda a sexta das nove às dezoito. E o telefone é o 378-2388. Pode ligar, vai ter sempre uma menina lá para te atender e te ajudar no que você precisar. 378-2388. Não perca! Portal do Seguro.com. Se você tem alguma dúvida em relação a seguro, é só acessar. E se você quer o melhor negócio, também acesse que com certeza você vai ter.